E aí pessoal, beleza? Beleza, quem tá falando aqui é o Alphonse, fazendo aqui mais um vídeo E bom seguinte, hoje galera, estou aqui pra trazer pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de Avatar, mano Então se você já é um dobrador de qualquer elemento, já deixa o likezão E se inscreva no canal caso você seja novo, fechou? Gente, seguinte, ó, pra quem não assistiu o episódio passado aqui da nossa série O Kiki tá jogando os itens tudo fora aqui, o que é isso? O Kiki não tem lixo na tua casa não, Kiki? O Kiki jogou uma parada... Nossa, o Kiki moscou, o Kiki moscou pra caramba Stanzinho, cola aqui, véi O Kiki jogou um ovinho de moa, mano Eu tava procurando isso aqui mó tempão Tá aqui, ó, tá aqui na minha mãozinha, tá vendo? Ó, um, dois, três e... Moa Ei, rapaz, pera aí Deixa eu tirar a tocha aqui da minha mão Moa Não funciona Eu acho que só funciona pra colocar lá no... Lá no Aether, mano Ah, como foi? Tá, mas a gente já já vai lá testar Gente, mas seguinte, ó, pra quem não viu o episódio passado aqui da nossa série Basicamente foi aonde a gente enfrentou Meio que eu e Stanzinho a gente enfrentou o espírito do Sol, mano Então, caso você não tenha assistido, assiste lá que tá muito da hora Foi difícil Eles falaram, cadê você? Eles falaram que eu tava tacando lixo no chão, mas eu tava só tentando encontrar o lixo Mas eu já encontrei, fica parada aí, por favor Ah, ele jogou pra você aí, ó Ah, foi pra mim Gente, seguinte, olha Hoje a gente tem uma missão muito importante Basicamente, nosso objetivo hoje É tentar fazer uma super espada de dobrador de fogo, né Ou seja, ela vai jogar fogo e ela é de fogo Esse é o objetivo nosso Mas pra isso, a gente tem que ir pro Nether primeiramente Então o que eu fiz? Simplesmente eu reabri esse mapa aqui, ó Sem ser desse que a gente tá jogando, né Tipo, um do zero, um do zero, um do zero Onde a gente entra e já nasce lá naquela vilinha, sabe Porque eu não lembrava as coordenadas e eu não achei E simplesmente pedi pro Stan Ele marcar um waypoint lá, né Ele deu o TP lá e marcou o waypoint Então, Stanzinho, por favor, dê o teleporte lá Lá onde tá a nossa primeira vila Que a gente conseguiu fazer um portal Que meio que a gente deixou o portal do Nether lá, né E cagamos pro portal Ficou lá, ficou lá Literalmente ficou lá Ficou lá, Alone lá Ficou lá, Alone Ficou Alone lá Vai, Stanzinho Dá teleporte lá, rapaz Vou ter que fazer muito tour aqui Como que eu abro esse mapa, entendeu O meu é o K Não, meu é o U, no caso U? É, vê se o teu é É U mesmo É U mesmo? É porque eu troco tudo das minhas paradas aqui Foi isso? Pronto, cheguei Foi, foi, tá, tá Então, Kikzão Dá TP lá no... Nossa, eu tentei dar Tó no Kik No Stan Escrevi T, ó Tá ligado? Eu não fui Ah, eu dei teleporte em mim também Sou burro Tá, deixa eu colocar Stan aqui, ó É que o Stan coloca underline Eu não sei que... O Stan é maluco, tio Coloca esse underline no começo É, não tem outro nome Foi de retardado que tem underline no nome, né, mano? Não, não é de retardado Olha aí, olha aí, meu Deus do céu Olha esse Kikz Aí todos os Kikz que tem underline Então meio que é isso É isso então Que é isso que você quis dizer Eu também tenho, Bê Você tava me zoando Eu também tenho Eu tava me zoando Ó, se eu não me engano, Stanzinho Eu acho que é aqui que tava no começo da série O portal, não era? Acho que lá embaixo, não era? Vamos lá, vamos lá Que a gente vai ter que tentar pegar hoje Um osso É, um osso que ele é Do Wither Do Wither Skeleton, eu acho É, Wither Skeleton Aquele preto Aquele Wither Gigantão Preto bolado Tá, tá por aqui, ó Tá por aqui O nosso portal Agora a gente só tem que achar ele Achei Show da bola Show da bola Nossa senhora Olha o que tem aqui dentro Tem até ferrinho Tem até ferrinho Tem até ferrinho Deixa eu marcar um waypoint aqui, ó Colocar Portal Nether Nether Foi E colocar Aquele buraco Não tô encontrando Dá TP aqui, pô Fica aqui, ó Dá TP O que que o Kiki tampou o rolê aqui, tio? Que mal Ó Kiki, a gente quer entrar assim, sabe? É o objetivo nosso é entrar assim no portal De nada De nada Tá, bora Bora que tá até lagando o meu jogo aqui, rapaziada Tá até lagando Aliás O nosso O que a gente for pegar hoje Quando a gente for enfrentar o dragão Pra conseguir fazer essa espada A gente vai ter que Dar uma ajudinha pro Stump Porque o Stump Tá sem, né? Sem armadura Então vai ser Sem roupa É, exatamente Aliás Nossa, que susto O que? Não faz isso O que? Meu Deus Quase matou do coração Parece que tava sem item Que isso? Ué Poxa, isso é maluco O Stump Tá conseguindo vir pra cá Maluco O Stump Não, não Isso aí entrei umas duas vezes, cara Nossa senhora, Paulinho Mudou? O Nether não era assim, não era? Sempre foi assim Cheio de Netherric Netherbrick, né? Netherbrick O Kiki é malucão, tio É Netherric, mano É Netherrack Netherrack É Netherric O Kiki é malucão, maluco Tá, me ajuda Por favor Encontrar uma fortaleza Aqui no Nether, mano Esse é o nosso objetivo Porque só lá Que meio que spawna Esse Esse carinha Que a gente quer Pegar o oção dele, né? Aliás Se a gente conseguir pegar Três osso Dá três espadas, velho Então Vai ser retonque, né? Retonque Vai, Paulinho Chega então Deixa eu pegar os três osso aí Falou O O O cara que é mais fino Do que um vareta, né? Ah, não sai por baixo não, hein? Não sai por baixo não Ah, é verdade, né? Tá com três magrelões Eita, vou morrer, rapaziada Nossa, é verdade, né? Eu não sou magro Eu sou forte aí, cara É porque o pescoço é fino E é grande, entendeu? Eu faço academia aqui, ó Tenho dieta aprimorada, entendeu? Sou zica Mentiroso também é bastante Você percebeu o quê? Ô, Paulinho Deixa eu fazer uma pergunta Você marcou o portal? Marquei, né? Eu sou inteligente, né? Ah, que bom Qualquer coisa também Era só meio que morrer também, pô Tá vendo? Vai, pensa Achamos Achamos Boa, boa, boa Só tá um rolê aqui no meu rosto Um fogo aqui Me queimando aqui Mas fora isso Só tá suave, né? Tá, agora É verdade, né? É verdade Sou bem branco mesmo Tá, agora A intenção nossa É simplesmente Tem comida aí pra mim, por favor? Alguém? Eu tenho Stan, pega isso aqui Que um hit dele te mata, tá? Tá bem ruimzinho Mas, pô Já ajuda, eu acho Tá, agora a intenção é tentar encontrar esses danadão aí Eu só tô achando esquisito porque ele não tá spawnando, né? Eu acho que se pá É porque a gente acabou de entrar no... Entrar no Nether aqui e não tá carregando ainda Tá, vamos ver se a gente... Vamos tentar achar um... Aqueles spawners lá dele? Ó, tem spawn de Blaze aqui Caraca, que jogo que o Kiki tá jogando que tem spawn de... De coisa, mano? De Blaze? Sei lá, o Kiki Não é Blaze, Kiki O que o Kiki tá arrumando, mano? O Kiki abaixando o Kiki do Solopone Você ia tá perdidaço, cara Cara, o Kiki é louco, tio Na moral mesmo Eu... Eu não tô entendendo Kiki, você nunca jogou o Mine E conseguiu pegar aqueles esqueletão preto lá, não? Bolado? Sim, o Interskelet É, pô Eu tô falando a 3G aqui Então, mais perto do... Do spawn de Blaze tem os esqueletos Não, o spawn dele é aleatório Cara, o Kiki que é malucão, Zé O que eu tô falando? Ô, louco! Deixa o pegamento aqui pra mim Eu encontrei um subpoder Subpoder? É, tipo assim É... No avatar tem dobradores, né? Tipo, das coisas... Por exemplo, fogo É... É... Sei lá Água Esses que a gente já tem, entendeu? E tem as subdobras Que são meio que... Areia, por exemplo É... Combustível Que é esse aqui que eu peguei aqui agora E entre outras coisas É basicamente isso, entendeu? E eu encontrei coisa pra gente, velho Olha que da hora Encontrei dois tipos novos de pergaminho, mano Stonks, rapaziada Eu não sabia disso Que aqui no Nerd a gente ia encontrar isso E... Stonk, stonk, rapaz É, mas até agora nada de coisa, né? Do itão, do itão, hein? Vai ter que... Twitterzão bolado, rapaz Até agora nada, velho Nada, 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 nada Vai tentando achar aí, rapaziada Por favor Que eu tô vendo se eu consigo pegar mais desses... Desses poderzinhos aqui pra gente Porque aí no próximo episódio A gente já consegue pegar mais um poder, mano Nossa Isso aí a gente vai ficar bala Vai ficar zica do pântano Tá, e eu não encontrei nada, tá? Eu já tô... Vou até subir aqui, ó Dá pra gente pegar coisa de força também, né? Mas eu não tô com coragem Olha, Polinho! Polinho! Oi? Tem alguns aqui Achei! Acharam, acharam? Show! Show, 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 show Tá, eu vou pegar uma parada aqui rapidão, gente Sai! Ai, meu Deus, eu vou morrer Tá, mano Ai, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer Olha, você também mata no Blitz Tem o pergaminho Que zica Tem, ué Ai, que fole Vem cá, vem cá Calma aí, calma aí, Zé Calma aí, calma aí Deixa eu tentar matar uns Brazies aqui Pra gente fazer a poção de força Ô, Zé Ô, Zé Comendo Ô, Zé É que a gente vai precisar de poção de força pra enfrentar meio que o dragão, né? Certeza Porque senão vai dar muito trabalho Ah, tá Eu pensei que você ia falar os esqueletos aqui, né? Ah, não Tá louco? Ia ser muito trampo Ia ser muito trampo Vem cá Tá Aliás, eu também tenho que aumentar o meu poder de bumerangue, velho A galera falou pra mim Eu nem tinha percebido que eu tinha upado ele Tá Tô te seguindo, Kikizão Bora Tô seguindo, te seguindo Nossa, show da bola Agora a intenção é fazer ele dropar Hum, não dropou Errou Não dropou Aqui, tem mais aqui, tem mais aqui Calma Ah, dropou, dropou, dropou Pegou quanto? Pegou um, né? É meu Tudo bem, tudo bem, tudo bem Kikizão conseguiu um, gente Peguei um também Você pegou um? Ah, agora só falta um pra mim Agora só falta um pra mim E aí a gente já pode meio que tentar enfrentar o dragãozão bolado, a maior mortíssima ser suprema Tem mais um aqui, né? Tem mais um aqui que eu vou matar Vou matar mais um Ah, eu consegui outro Conseguiu? Então show, já era, já era Agora a intenção é só pegar Achei, achei que eu queria pegar aqui, ó Que era uma paradinha pra fazer a poção de força, maluco Aí sim a gente vai pra cima do dragãozão Show da bola Da morte mortíssima ser suprema Fechou, gente? Vamos arrumar tudo agora Vamos voltar lá pro mundo normal E aí sim, a gente volta quando tiver tudo pronto E sagaz pra gente conseguir batalhar contra esse dragão maluco Bora Fechou, gente? Já tá tudo pronto aqui E meio que a gente já tá com os itens aqui quase todos prontos Só preciso pegar as poçãozinhas aqui Os meninos já fizeram as poçãozinhas deles E se liga só, eu coloquei o Fire Band que a gente vai usar no próximo episódio Pra colocar o nosso poder de Boomerang E também aqui os outros poderes nossos que é o do combustível Olha ali, gente, nesse último baú aqui, ó Isso aqui que eu tava falando lá do subpoder, ó Tá vendo? Que é um outro tipo de pergaminho, ó Isso aqui você tem que ter o poder do fogo pra conseguir usar esse combustível aqui, ó Entendeu? É isso que eu tava falando Isso aqui são chamados de sub... É sub... Sub o que mesmo? Que eu esqueci agora Sub... Poder, poder É, é... Sub o poderzinho aqui da Marmortiz Marcia Suprema É isso Tá, poucas Vamos lá, gente Vamos lá agora Porque a gente vai ter que fazer a nossa missão mais poderosa de todos Que é enfrentar mais um dragão Pra quem não tá ligado, eu já enfrentei um dragão da Nação de Fogo Mas esse aqui é um dragão aleatório, né? Que a gente vai ter que batalhar contra ele E pra isso a gente vai ter que vir no Nether... No Aether, no caso, que é o lugar que a gente encontra ele Cadê o Kiki? Vem, Kikizão Dá um pique aqui, rapaz Ô, Polinho Diz pra um negócio pra você Você tem que parar de arrumar essas tretas aí, véi É verdade, né, mano? Tem que parar de arrumar essas tretas mesmo Tinha que chamar o... Vamos voltar contra o dragão Tinha que chamar os espartanos lá, os 30... Vamos, Kiki! Cadê? 300 lá Ah, tem que dar TP no você, né? Nossa, o Kiki mostra muito, mano Fala 300, fala 300 Bora, rapaziada Ó, o dragão que eu tinha visto Era um dragão verde Só que eu não lembro onde que ele tá Então a gente vai ter que dar uma procuradinha Vocês me perdoam por falar isso aqui Mas essa é a verdade, tá? Essa é a verdade Tá, vocês marcaram o... Ei, ponte, as paradas, tudo mais, né? Só pra... Pra garantir esse mesmo Que se morrer Depois fica fácil de voltar Porque o dragão, vocês estão ligados Que é muito poderoso, velho Muito, muito, muito poderoso Tá Agora a intenção aqui é tentar encontrar esse dragão, velho Vamos ver se a gente consegue Meio que encontrar ele Na hora que encontrar Já toma uma poção de força Já, filhão Vai pra... Já vamos pra cima com tudo É, já vai pra cima com tudo Espera todo mundo chegar, né? No caso, tipo O que encontrar Dar o TP nos outros E... E é isso Aí a gente tem que Encontrar o dragãozinho E a gente já batalha, no caso Eu tô com a minha... Ah, eu deixei minha parada da moa lá, né? Achei! Ai, achei um vermelho Achei um vermelho Não era o que eu queria, mas eu achei Vambora Esse serve, esse serve Tá Só que ele tá lá embaixo, né? É, então Vamos ficar jogando poder nele Que que? Não vai pra perto, não Deixa ele vir pra cá A gente... A gente tem que chamar ele pra cá, ó Aqui é o Void? É, se você cair aí Você volta lá pro... Quase morri, quase morri, quase morri Eu não sabia, não Você volta lá pra terra Ai, ai, ai Calma aí, eu vou ter que tomar Uma posição de força Beleza Cadê ele? Calma aí Eu não tenho que tomar uma posição de força, pô Aí, tomei, tomei Ele sumiu Ele tá voando lá pra cima Achei Ó, tem até um ou outro templo aqui de coisa Cadê ele? Ele sumiu mesmo Ah, achei, achei também Ai, 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 ai Tava trolando o dragão Tava trolando Ele quase me matou com um tapa, véi Tava brincando, tava brincando O bicho é forte Era só um teste, cara Você passou Ah, eu morri, tio Aí, ele tá ali Caraca, ele é muito forte, velho Isso aqui vai demorar pra caramba, gente Calma, vou tomar uma posição de força, meu queridão Vou chegar aqui, ó Eu tomei posição de força e me lasquei, rapaz Não deu nem tempo de eu conseguir bater nele Pra você ter ideia Eu gastei uma posiçãozinha de força aqui, rapaziada Tô batendo, tô batendo, tô batendo Tá conseguindo, tá conseguindo? Desviei, tô desviando, tô desviando Fechou, fechou, fechou Tô chegando de volta, velho O ruim que a gente morre Podia renascer aqui no Aether, né, mano A gente nasce lá do outro lado Tá Deixa eu dar teleporte, ó Teleporte Cheguei chegando Cheguei chegando, beijo no canto da boca Bora, fião Bora Cadê, cadê o dragão, pilantra? Cidanado, safado Sarafrário Cadê ele? Que vergonha Cadê ele, cadê ele? Ó Tá por aí Vejo fogo, vejo fogo Tá, ele tá Mano, pior que ele me matou Eu tava no altão, tá ligado? Tá, o que que tá aqui? Cadê o dragão agora, gente? A gente tem que encontrar o dragão, velho Ele é muito forte É, mano Ele é muito forte, velho Muito, muito forte Acho que nem com a armadura dele encantado Ah, eu acho que eu tô... Opa, aqui, aqui, aqui Atrás de cima Ai, meu Deus Tô vendo, tô vendo Vi ele jogar poder em você Vou chegar na espadola aqui nele, hein Vou chegar na espadola No machadão Aproveita, eu tô te traindo É, gente Tipo assim Eu acho que essa parada aqui vai ser muito difícil Acho que a melhor coisa que eu vou fazer É a gente ficar lutando contra ele E quando a gente detonar ele na porrada A gente faz a espadona, né? Porque a intenção não é mostrar a gente matando ele Porque a gente já fez isso no vídeo Então, vamos batalhar contra ele A gente ganha dele E aí, a gente consegue fazer a poderosa espada De um dobrador de fogo Aí, se a gente pegar ele na porrada Certeza com essa espada Velho Foi tranquilo Não vou mentir Foi tranquilinho A gente conseguiu matar ele Até que foi tranquilo Foi de boinha Ó, pra você ter ideia Faltava quatro poções de força pra mim Eu precisei tomar só mais uma poção Não, não, não Pera, pera, pera Não descama não, rapaz Que esse aqui a gente vai ter que pegar o sanguinho dele Aqui, ó Dá-lhe um sanguinho Dois sanguinhos Três sanguinhos, rapaziada Agora sim, a gente precisa escamar ele Porque a gente precisa do ossinho dele, ó Show, show Ó, o bom que a gente precisa Nossa, a gente pegou bastante coisa Pegou três sangue de dragão Que vai dar três espadas Pegamos os ossos que precisava pra fazer a espada É... E também ainda deu dezoito escamas, velho Foi tranquilo, velho, até Foi de boa Ó, dá de escama pra mim É... Vou ter que repartir pra nós aqui Que não é tudo Tá precisando de... De armadura aqui, velho Lutar com esses bichos dá muito trampo Dá muito trampo, velho Você tá maluco Tá Faz um peitoral pra nós dois E um... E uma calça E uma bota pro... Pro estanzinho Tá vendo aí, né, Estão? Tá vendo a amizade aí, né? Não, bota eu já tenho aqui, ó Minha bota tem aqui A do seu amante, meu parceiro Respeita É, viu? Já tem, nem precisa Dá pra nós aí Tá, calma aí Deixa eu ver uma parada aqui Eu tô vendo Como que se faz essa espadinha Que eu esqueci, gente, ó Essa aqui é a espada Que eu quero fazer Ah, tá Primeiro eu tenho que fazer aqui, ó É... Três dessa espada aqui Normal Que é a espadola de osso Se liga só, gente Olha o poder dessa espada aqui já, mano Essa espada aqui já é A espada do osso de dragão, ó Dá um... Dá um pesco-tapa aqui, vai Não, não, não posso Senão eu não tenho como fazer ela Depois de novo, sabe? Não pode gastar Tá Agora eu tenho que simplesmente colocar aqui Fiz a primeira espada Segunda espada E, por último A nossa terceira espada, mano E, finalmente, temos a espada poderosa de um dobrador de fogo Olha isso aqui, velho E se eu dar uma lapada aqui no... Olha lá Ele fica pegando fogo muito poderosamente poderoso Tá Toma aqui, gente, ó Essa aqui é do Zé Oreia Pega lá, Zé Oreia Quem pegou? Ele falou Zé Oreia Não pescou saura aí, não Tudo bem É só igual, é só igual Pega a outra aí agora Toma lá e pega as duas, tá ligado? É meu Tenho duas Agora vocês se viram aí, rapaziada Beleza, deixa ele aí Sai, pessoal Sai, Zé Oreia Sai, Zé Oreia Sai, Dumbo Eu não vou te dar não, Zé Oreia Sai fora Ó, o que que falta... O que que mais tá ruim pra vocês aí, gente? De armadura Tudo Ô, Zé, 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 é ruim por natureza Não, para de bater nele Senão vai ficar... Para, 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 para Dropa a espada O que que tá ruim pra vocês aí? Quase... O que tá mais quebrando? Mano, vocês vão ficar quebrando mais armadura? É ele O caça-peite tá ruim das pernas Tá, caça-peite... Ih O que que era pra você mesmo, Kiki? O que que era? Responde, responde Era, era, era o capacete O teu é o capacete também? É Ah, então deu O caça-peite, o peitora e a calça Tudo ruim aqui O negócio tá complicado Tá, mas o pior é o capacete, né? É, o caça-peite Falta uma quebradinha Pega aí, pega aí, pega aí Então Deu pra fazer dois capacetes E uma calça, gente Ó, até que foi bem Aqui, ó Vê se essa calça tá mais forte aí Essa aí é a que mais tava quebrando O meu Aí, pegou? Show Vê se tá melhor pra você aí Que aí é GG Gente Mas, bom Pelo menos a gente conseguiu fazer A espada de um dobrador de fogo, mano Ou seja Dá pra gente utilizar aqui, ó Os poderes de fogo Mais ainda A nossa espada Olha só Aí agora a gente fica literalmente Muito, muito forte E no próximo episódio A gente vai conseguir ganhar Os poderes de combustível Ou até mesmo A gente vai atrás do gelo Qual que vocês querem? Comenta aqui Combustível Gelo Ou o gelo Tá, o Kik já escolheu o gelo Mas vai depender realmente É dos inscritos, tá bom? Mas, gente Seguinte, ó Se gostaram desse vídeo Bora deixar muito likezão Se inscreve no canal, tá? Um forte abraço E é nóis, gente Falou E tchau